A respeito do procedimento penal previsto na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, relacionado com a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, é correto afirmar que a destruição das drogas será executada pelo escrivão de polícia no prazo de 90 dias na presença do delegado de polícia e da autoridade sanitária. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 50. § 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.